Eu era desajustado, sofria no trabalho Queria ser popstar, mas só viver decepcionado Queria ser peixe grande, vivi cada instante Aprendi a acreditar em mim, agora sigo adiante Se você vem com esse papo de dinheiro Sabe que eu não quero ninguém com desespero Se quiser saber como conquistar Sabe que pra chegar no topo vai ter que ralar Eu sou um cara privado sem desespero Minha renda cresce rápido sem nenhum erro Já conquistei tudo o que eu queria Agora permaneço nas paradas em primeiro Desde o meu vinte eu entrei nesse game Já se passaram oito notas de batalha pra vencer Já me acharam ruim, agora eu canto sem ver Engraça como criticava até aprender meu reggae Eu loto shows, open earth, o que eu quero é coloco seus fones pelo ar Sabemos como nos divertir Eu tô com os maiores raps aqui Com o Eminem e o Fificentos pra me explodir por aí Você sabe que não tenho tempo a perder Se eu entro nesse jogo é pra vencer Você sabe que não tenho tempo a perder Se eu entro nesse jogo é pra vencer Você sabe que não tenho tempo a perder Se eu entro nesse jogo é pra vencer Você sabe que não tenho tempo a perder Se eu entro nesse jogo é pra vencer Você sabe que não tenho tempo a perder Se eu entro nesse jogo é pra vencer Você sabe que vai lembrar do meu nome Ei, 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 ei